O que acontece é que hoje a medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados em Brasília foi aprovada a medida provisória que altera a timimania. Foi uma anteria criada para ajudar os clubes de futebol nas suas dívidas, nas dívidas dos clubes para com o governo federal. Duas novidades que eram o desejo dos clubes.